Picapeiros do BDA Estamos vendo essa cegonha vazia aqui Sabe o que significa? Tem cegonha aqui, tem cegonha ali, tem cegonha lá E chegando aqui Aqui o pessoal faz esse transbordo das cegonhas aqui, tá vendo? Sabe quem chegou pra nós? Olha lá! A SW4 do Bastille Veio de Curitiba pra fazer uma geralzaça Tá aqui ó 100% Show de bola, né? Muito bem, agora vamos agarrar na orelha dela Eu vim pessoalmente pegar ela aqui Pra mim dar uma volta nela Testar tudo, ter uma primeira impressão Mas o motorista aqui já falou que é muito boa Nunca vi um caminhonete boa igual essa Ele falou assim ó Carro novo que pega ela não tem É outro nível, né moçada? É isso aí Bora lá então Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube Sim, o seu canal preferido O seu canal mais legal E mais, o canal de caminhonetes É isso aí Um dia eu falei assim Aqui a Águia Auto Mecânica se transformará no Santuário Garboso Muito bem Esse dia está chegando Esse dia está próximo Está muito próximo Muito próximo Olha o que nós temos aqui SW4 93 Incrivelmente cinza E incrivelmente linda Olha isso Olha que caminhonete Show de bola E por que eu disse que é Santuário Garboso? Temos uma SW4 93 Aqui que é Vamos falar dela nesse vídeo Mas deixa eu mostrar para vocês aqui SW4 97 Revisão e motor Hilux Charmosa Essa aqui Eu ia colocar o apelido dela de Smurfette Vocês lembram Que eu falei que eu tinha um apelido pronto Para um caminhonete azul? Quem lembra que eu disse assim Eu tenho um apelido pronto para um caminhonete azul Pois então Era essa aqui que ia vir Eu ia colocar o apelido de Smurfette Mas o dono já tem um apelido Que é Charmosa Então o que vale é o batismo Então essa aqui é a Charmosa E aqui na minha frente Temos a Hilux Celestiva Certo? Que já tem Vai ter um vídeo dela De algo inédito Que eu nunca vi na minha vida Acontecer com Hilux Desse modelo aqui E ali O chassi do Spitzera Que está esperando a cabine chegar Da funilaria E mais algumas peças Que estão sendo pedidas agora Para a funilaria Certo? A Hilux Iceberg A Charmosa A Celestina As duas SW4 As duas SW4 E uma Bandeirantes Sim! Olha aqui a Bandeirantes Fazendo um serviço brutal Na traseira dela Olha essa aqui Brutal na traseira Brutal na caminhonete Como um todo Olha que brutalidade Esse serviço Beleza? Mais um vídeo estrela O serviço estrela Deste vídeo É a Hilux Incrivelmente cinza Do Bastille Essa caminhonete É É linda, né moça? Linda A gente já tirou o motor fora Tinha muito vazamento Deixa eu mostrar para vocês aqui Ela tinha muito vazamento E aí a gente vai fazer o que? Tirou o motor O motor já foi tirado fora Olha aí Motor tirado fora Aí a gente vai Passar o protocolo Águia aqui ainda Olha lá Os vazamentos Limpar ali o tanque Deixa eu virar aqui a caminhonete Ah, caminhonete O pescoço Isto Virei o pescoço E vou Esticar O pedestal Aí Para que nós tenhamos um longo acesso Olha lá Aquelas sujeiras Características, né? Normais Ali no canto Ali mais sujeira Mais óleo escorrido Do vazamento Aqui em cima do diferencial Como sempre Mais um pouco de vazamento ali De sujeiras E olha isso aqui, gente Olha isso aqui Olha aí Vocês conseguem ver isso aí? Certamente que sim Soldou o coletor No tubo do motor Tem base? Qual que é a palavra Que dá para isso aqui? O cara estragou as duas peças Estragou o coletor E estragou o tubo do motor Como é que faz agora, hein? Como é que faz agora? Olha lá Por baixo dá para ver melhor Eu vou mostrar para vocês por baixo Daqui a pouco Olha onde eu Vamos lá, então Então foi feito O motor já foi removido Deixa eu levantar ela agora Vou mostrar para vocês por baixo Caminhonete, moçada É linda Essa SW4, né? Vocês viram o vídeo Do começo aí Eu fui buscar ela lá Na Netalha de Curitiba Ou de Cuiabá? De Curitiba Foi comprada em Cuiabá Olha a coincidência Comprada em Cuiabá Depois voltou para cá Para fazer revisão Porque teve indireto, né? Os pneus estão novinhos Rodas foram Deu um talento nessa roda Ficou de belíssimo bom gosto Essa roda, né? Ficou um belíssimo Muito bonito Essa pintura nas rodas aí Muito bem, moçada Deixa eu mostrar para vocês aqui Por baixo agora Vou mostrar a sonda Olha o vazamento que tinha Estava pingando Mas pingando Vazamento aqui Aqui é fina vazamento Só que tirou o hidráulico E vazou aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui lá na solda Olha aí Vê se tem base Soldou embaixo aqui Um parafuso Soldou o coletor No tubo Como é que faz o serviço agora aí? Como é que a gente vai fazer O serviço desse carro aí? Vai ter que tirar fora Essa peça inteirinha Fichar Ver se recupera as duas Se não Olha só Se não Infelizmente O cara que estragou o coletor E o tubo do motor Olha aí É só colocar o junto original Aqui na cada direção Aqui na cada direção tem um vazamento Olha o pingo aqui Está vendo? Aqui tem que tocar Reparo na cada direção Aí nós vamos fazer o tradicional Tradicional Engraxada de cubo Acho que o Bastir também Já deu uma pintura Nas rodas livres Olha como é que elas estão Novinhas Olha aqui Olha isso aqui Deixa eu baixar o pescoço Do pedestal aqui Aí Vocês estão vendo aqui Não chegou até no frio Não chegou no frio Está vendo? Chegou no lock Agora chegou Está só travado mesmo Só pouca força Só na pouca força aqui Vamos ver o outro lado? Esse lá está no frio Chegou no lock Ok Está ok Vamos desmontar aqui Mas vamos abrir o cubo Para a gente chegar aqui Lubrificar a manga de eixo Resolver esses problemas De vazamento aí Vamos tirar o tanque fora Para lavar Vamos dar aquele talento Vamos dar aquele talento Aqui Revisão brutal Vou tirar fora Esses tirantes aqui Pelo menos tirei eles fora Para a gente examinar Fora essas buchas Vou tirar fora Mostrou o traseiro Vou ter que trocar Aqui no diferencial traseiro Está com vazamento Aqui Na volta Está vendo? Vazando bem aqui Aí tem que fazer o que? Tem que tirar fora o diferencial Para tirar o diferencial Você tem que soltar as pontas de eixo Soltar o sistema de freio De tubulação de freio Solta o cardan Aí já tira o cardan fora Já lava Já vê folga de cruzeta Já faz uma revisão no cardan E cola aqui A famosa batatinha Aqui na carcasa E os amortecedores Ondei com ela Está muito ruim Essa traseira Eu vou tirar todas as buchas fora Para a gente ver certinho Esse embuchamento traseiro E como é que está Diferencial Sempre olha o LSD Que eu já ensinei para vocês Aqui as etiquetas Originals de época Então é isso aí O cabeçote foi tirado Para dar uma decarbonizada nele Certo? O caminhonete está com 353 mil quilômetros rodados 1993 do Bastil Certo? Muito bem Moçada do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Eu vou ter que me organizar Para deixar um espaço Só para os modelos garboso Né? É isso aí Afinal de contas A demanda está aumentando Graças a Deus Vamos nos organizar Vamos nos organizar Fica tranquilo O Santuário Garboso Quem sabe sai do Vamos nos organizar Nos organizaremos Beleza? Então Assim que a gente continuar O serviço dela Eu já volto com mais informações Olha só Agora que eu percebi Ela está na posição Oscar goes to Então vamos tirar uma foto Né? E o Oscar Para a melhor foto É apresentado Para... U Né? Outro Como vocês puderam acompanhar agora o Flash Neg, filho de Dona Maria, o gerente da fila do Capricho estava dando um talento na caminete do Bastille. E ele já está montando aqui o sapato do freio traseiro. Dá uma olhada aí no protocolo águia. Olha só isso aqui. Olha, sapato nova. Serviço... Serviço Top Gun. Levanta aí para nós, Flash Neg. Vocês lembram que eu mostrei um vazamento no diferencial traseiro? Então, vamos lá ver. Olha aí. Foi tudo lavado. Vamos agora revitalizar a caminete do Bastille. Show de bola, né? Olha aí, maçada. Olha o diferencial. Lavadinho. Calma, não está pronto ainda. Está no meio do serviço, vamos dizer assim. Olha, foi lavado. Foi desmontado aqui o diferencial traseiro. Aqui está o vazamento por aqui. Vazamento estava por aqui. Agora já foi vedado. Ligação recebida. Gravação interrompida. Muito bem. Aqui está a parte da limpeza pronta. Daqui a pouco começa o protocolo águia de emperequetamento. Aí vocês vão ver como é que vai ficar a caminhonete do Bastille. Olha só. O diferencial já foi removido. Está aqui até o silicone novo que vocês estão vendo. Acabei de mostrar, certo? Muito bem. O câmbio também já foi removido. Olha o câmbio aí. Já removemos o câmbio dela. Certo? Para fazer o protocolo águia. É isso aí. Aqui vamos desmontar cubos. Lavamos tudo. Dê-lo em uma lavada geral nela ontem aqui. E aí está tudo limpo. Agora vamos fazer o protocolo águia de emperequetamento. Cadê o câmbio do Bastille? Deixa eu procurar aqui onde está o câmbio do Bastille. Olha o câmbio da SW4. Do Bastille. Olha aí. Sabe o que eu falei para vocês que estava com vazamento? Então olha o vazamento aí. Vazando aqui. Vazando aqui. Vazando aqui. E olha que coisa. Está faltando uma cebolinha aqui. Está faltando uma peça aqui. Olha aí. O buraco aberto. Sabia disso aqui, Bastille? Sabia disso aí? Olha lá. Olha só. Vocês estão vendo? Por algum motivo alguém mexeu nessa cebolinha. Mexeu em alguma coisa e não colocou de volta. A gente vai ter que... A gente vai ter que... O apresentador está ali. Vou buscar ele. Ele é proibido de passar pelo meio aqui. Está vendo? E aí a gente tem que buscar ele. Dá a mão para o Dedé. Vamos. Ele não pode passar, moçada, aqui no meio do pátio. Então olha lá. Mostra aí, apresentador, o buraco. Olha lá o buraco. Olha lá. Buraco. Olha lá. Não pode isso. Fala aí, apresentador. Não pode isso. Não pode o quê? O buraco. Por quê? Fez o buraco? É lá. O buraco. Olha aí, Bastille. Você sabia disso? Olha aí. Entrou terra dentro da caixa de transferência. Olha só, gente. Como eu estava falando quando eu fui buscar o apresentador, alguém mexeu aqui e não colocou de volta. Vamos ter que descobrir agora aqui. Vamos ter que abrir para ver. Olha lá dentro. Vocês conseguem ver a terra lá dentro? Olha lá. Olha lá a grudada nos componentes. Vamos abrir fora a caixa de transferência, beleza? Então esse aí é o caminete do Bastille. Olha a importância da revitalização aí. Remoção do câmbio para a gente fazer uma avaliação total do câmbio. Vocês estão vendo? Olha lá. O Flash Negra vai agarrar na orelha dela de novo. Já está baixando ela lá para fazer o serviço. E o apresentador aí, olha. Beleza, então. Beleza, então. Estamos aqui com o câmbio aberto. Eu vou falar para vocês. Rapaz, tem que trocar o óleo de câmbio de 40 em 40 mil. Está lá no manual. Olha como esse câmbio suja. Deixa eu pegar umas topas aqui. Deixa eu procurar uma estopa para mostrar para vocês. Eu queria uma estopa mais limpa um pouquinho só para vocês verem a diferença o quanto está sujo. Peguei aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha essa peça aqui. Olha aqui. Olha essa peça aqui. esta aqui. Olha aqui. Olha. Olha aí. Olha aqui. Está vendo? Olha. Olha aí. Olha a sujeira que sai. deixa eu pegar aqui um outro lado limpinho aqui. Olha só aqui. Olha só aqui. Aqui eu limpei. Aqui já está limpo. Eu estava nesse exato momento, alguns minutos atrás. Nesse exato momento. Estou filmando para vocês. Alguns minutos atrás eu estava compartilhando uma videochamada e mostrando para ele, olha. Olha a sujeira. Olha aqui dentro do câmbio. Dentro da carcaça. Olha bem isso aqui, olha. Olha aí. Olha lá. Então a revitalização do câmbio a gente vai tirar toda essa sujeira aqui. Toda essa sujeira. Troquem cada óleo do câmbio. de transmissão a cada 40 mil. Aquela sujeira que vocês viram ali. Não aconteceria se tivesse trocado o óleo. Não aconteceria. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma coisa. Vocês se lembram que a caixa de transferência estava sem o sensor. Aqui, olha. O buraco do sensor aí. Estava sem o sensor aí. Olha lá. Olha lá dentro. Vamos abrir isso aqui e vamos limpar. Teoricamente é só a limpeza. Porque, olha. Parece que está original. Parece. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir essa transferência para limpar. Vamos desmontar o câmbio aqui. e vamos ver o que dá a gente fazer para resolver isso aqui. Beleza? É isso aí. Revitalização da SW4 1993. Ele mesmo. O filho de Dona Salete. O mago da transmissão. Olha aí, irmão. Olha a categoria. Tirando e desmontando o câmbio do... Do Basti. Olha aí. Mas tem uma ferramenta top, hein? Minha chinês. Olha aí, ó. Gostaram aí, moçada, do BDA? Moçada não, né? É guerreiro do BDA. É guerreiro o menino chinês. O menino chinês começando o show dele aqui, ó. O mago da transmissão. Olha ali. Tinha até água ali. Meu Deus. Mas está certo. Vamos desmontar agora. Vamos resolver. Vamos parar de... De ficar maluco. E vamos resolver essa questão aí. E o menino chinês está aí, ó. Carrado na orelha fazendo a desmontagem do câmbio, ó. No comando do ataque. Olha aqui. Top. Show, né? Olha que serviço top gun. Do menino chinês. Olha a sepsia dessas peças. Olha a limpeza disso. Olha a limpeza. Olha. Top gun, né? E, ó. O pessoal me pergunta, netão. Carro de transferência. É corrente ou engrenagem? Da SW4. Certo? Da SW4 é corrente. Olha o tamanho. Olha a correntinha aqui. Olha que correntinha fininha. Dá para pôr no pescoço, ó. É corrente. Da SW4. É corrente. Aí, da garbosa. Há algum tempo que eu não abro, mas eu tenho quase certeza que é engrenagem, tá? Quase certeza que é engrenagem. E mais uma vez, como eu mostrei vocês no câmbio ali. Olha a sujeira que cria. Aí nós vamos desmontar, lavar aquela terra que entrou. Olha lá. Olha a terra lá. Olha a terra lá, Dinho. Olha lá. Olha lá a terra que entrou. Tá vendo? Vou dar um zoom lá no montinho de terra, ó. Olha aí. Então, a gente precisa tirar fora. Essa vai desmontar tudo aqui, lavar. E essa terra. Vamos colocar aqui a cebolinha que não está aqui. Daquele talento. Dá até uma agonia, né? Vê essa terra aí. Espero que ela não tenha passado mais para dentro. Mas tem um pouquinho de terra ali que eu estou vendo. Ali, lá. Mas enfim. Agora vamos desmontar e lavar. Show de bola? Esse é o menino chinês. O mago da transmissão. Caixa de transferência desmontada e lavada. Pronta para ser remontada. Olha que serviço diferenciado. Digamos que o esqueleto da transferência é esse aqui, ó. Aqui o eixo que sai do câmbio, certo? E aqui o eixo que vai para o cardanho dianteiro, ó. Aqui vai para o cardanho traseiro. A corrente de transferência, né? Que já diz o nome. Caixa de transferência. Ela transfere a força motriz que iria para o cardanho traseiro, para o diferencial traseiro, para o dianteiro. Então essa aqui é a corrente da caixa de transferência. Ou a corrente de transferência. Como eu falei para vocês, olha que corrente abagualada. E olha que item mais curioso também. Por isso que aguenta muito tempo, gente. Olha isso aqui. Uma bomba de óleo. Isso mesmo. Uma bomba de óleo dentro da caixa de transferência, ó. Aqui está o pescador, está vendo? A telinha aqui, ó. A trompa de sucção. Suga aqui e joga para cima. Ó, uma bomba de óleo aqui, ó. Caixa de transferência, bomba de óleo. Olha a tampa. A limpeza dessa tampa. Olha as engrenagens. Olha a redução aqui, ó. Aqui é a famosa engrenagem Ravinho. Aqui tem uma solar aqui dentro. E aqui que faz a mágica. A mágica da força está aqui, ó. Bem nesse conjunto aqui, ó. Opa! Xuxina veio mexendo assim, ó. Está vendo? Bem aqui, ó. Aqui está a força do... Aqui está o segredo da transmissão. Está aqui, ó. Esse óleo aqui, esse tem que ser o 75W 90. Eu colocaria... O GL4 nessa caminete também. Certamente que sim. Top, né, gente? Olha aqui a... A carcaça da caixa de transferência, certo? Olha a limpeza, o câmbio. Show de bola, né? Show de bola, né mesmo? Então é isso aí, gente. Aquela terra que vocês viram por cima aqui, ó. Estava por cima dos garfos aqui. Foi tudo limpo, removido, tudo pronto para receber a... Para receber a nova... Vamos montar novamente. Para... Para... Colocar um óleo novo e ficar chique show. Sensacional mesmo. Sensacional, né? Então é isso aí. Um serviço desse aqui merece uma bicada no like, não é mesmo? Montando a caixa de transferência. E eu cheguei aqui, ó. Queria mostrar para vocês esse detalhe. E olha que detalhe, então. É uma bomba aqui, ó. Está vendo a bomba de óleo aqui? Aquele pescador que eu mostrei para vocês. Olha o caninho dele, que é o tubo de sucção aqui, ó. Ele está aqui atrás, está vendo? Ele pega o óleo aqui embaixo, ó. Pega o óleo aqui embaixo. Vem por esse tubo aqui. A bomba está aqui em cima. E joga lá na engrenagem, lá. Está vendo, ó. Ali tem uma engrenagem de ravinho ali. Tem umas satélites. Tem uma solar também ali, ó. Ele pega aqui e joga o óleo aqui. Joga lá, ó. Então ele lubrifica todo o conjunto. É por isso que dura, gente. É por isso que essas caixas que nós vendemos em Hilux. Dura muito. Por causa de detalhes como esse. E eu falo para vocês, troquem o óleo a cada 40 mil. Não deixa sujar dessa maneira aí. Não deixa sujar. Entendeu? Não deixa, que aí estraga as peças. Nesse caso aqui não estragou, que é brutal demais, né? Tem até bomba de óleo. Por essa vocês não esperavam. Fala a verdade. Por esse detalhe aqui vocês não esperavam. Esperavam? Então aqui, ó. Está montando aqui a bomba de óleo. Está aqui. Vai a engrenagem embaixo. E está aqui a corrente, ó. Olha os parafusos. Olha o detalhe desses parafusos. Olha a limpeza desses parafusos. Protocolo Águia diferenciado, né, gente? Olha aí. Uma forma superior de manutenção automotiva. Eis o protocolo Águia. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí Olha aí E aí E aí Vamos aqui no E aí 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 E aí